Dência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho Sessão V das Associações Sindicais de Grau Superior Art. 533, constituem associações sindicais de grau superior às federações e confederações organizadas nos termos desta lei. Art. 534, é facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Art. 1º, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5, 5, o número de sindicatos que aquela devam continuar filiados. Art. 2º, as federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Industria e Comercio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Art. 3º, é permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela afiliados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Art. 535, as confederações organizar-se-ão com o mínimo de três, três, federações e terão sede na capital da República. Art. 1º, as confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Art. 2º, as confederações formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Terceiro, denominar-se a Confederação Nacional das Profissões Liberais à reunião das respectivas federações. Quarto, as associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões. Art. 536, Revogado, Art. 537 O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. Primeiro a organização das federações e confederações obedecerá as exigências contidas nas alíneas B e C do Art. 515. Segundo a Carta de Reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Terceiro o reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República. Art. 538 Art. 538 A administração das federações e confederações será exercida pelos seguintes órgãos, a, Diretoria, b, Conselho de Representantes, c, Conselho Fiscal. Primeiro, a diretoria será constituída no mínimo de três, três, membros e de três, três, membros se compor ao Conselho Fiscal, os quais serão eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato por três, três, anos. Segundo, só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou dos planos das confederações, respectivamente. Terceiro, o Presidente da Federação ou Confederação será escolhido dentre os seus membros, pela diretoria. Quarto, o Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos sindicatos ou das federações filiadas, constituída cada delegação de dois, dois, membros, com mandato por três, três, anos, cabendo um, um, voto a cada delegação. Quinto, a competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. Art. 539, para a Constituição e Administração das Federações serão observadas, no que for aplicável, as disposições das seções segunda e terceira do presente capítulo. Seção VI Art. 540, para a Constituição e Administração dos Direitos dos Exercentes de Atividades ou Profissões e dos Sindicalizados Art. 540. A toda empresa, ou indivíduo que exerçam respectivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria. Primeiro, perderá os direitos de associado ou sindicalizado que, por qualquer motivo, deixar o exercício de atividade ou de profissão. Segundo, os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional. Art. 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima. Art. 541. Parágrafo único, o disposto neste artigo se aplica aos sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do quadro de atividades e profissões a que se refere o Art. 577. Art. 542. De todo o ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da diretoria, do Conselho ou da Assembleia Geral da Entidade Sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Art. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Primeiro, o empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Segundo, considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo. Terceiro, fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um, um, ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. Quarto, considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Quinto, para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24, 24, horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, ou trocim, a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do quarto. Sexto, a empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se associe a sindicato, organais associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à penalidade prevista na letra A do art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado. Art. 544, é livre à associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência, e, para admissão nos trabalhos de empresa que explore serviços públicos ou mantenha contrato com os poderes públicos, Art. 2º, para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de cessação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de estabelecimento, Art. 3º, nas concorrências para Aquisição de casa própria, pelo Plano Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas, 4º, nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União, por seus órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia mista, V. Na locação ou compra de imóveis, de propriedade de pessoa de direito público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em tramitação judicial, 6º, na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do governo ou a ele vinculadas, 7º, na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias sociedades de economia mista ou agências financeiras do governo, 8º, revogado, 9º, na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, Obedecida à legislação que regule a matéria. Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições dévidas ao sindicato, quando por este notificados. Parágrafo único, o recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10%, 10%, sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das combinações penais relativas à apropriação indébita. Art. 546, as empresas sindicalizadas é assegurada preferência, em igualdade de condições, nas concorrências para a exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições federais, estaduais e municipais e às entidades para estatais. Art. 547, é exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas. Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que aludiu artigo anterior ou de concessão dos favores será indispensável comprovar a sindicalização, ou oferecer prova, mediante certidão negativa no Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou da Autoridade Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão. Sessão 7ª da Gestão Financeira do Sindicato e sua Fiscalização Art. 548, constituem o patrimônio das associações sindicais, a, as contribuições dévidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do capítulo L e o deste título, b, as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais, c, os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos, d, as doações e legados, e, as multas e outras rendas eventuais. Art. 549, A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas às disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. Primeiro para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou Pele Banco Nacional da Habitação ou, ainda, por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. Segundo os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas assembleias gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou dos conselhos de representantes com a maioria absoluta dos seus membros. Terceiro caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de dez, dez, dias da primeira convocação. Quarto nas hipóteses previstas no segundo e terceiro a decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de dois terços, dois terços, dos presentes, em escrutínio secreto. Quinto da deliberação da Assembleia Geral, concernente à alienação de bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de quinze, quinze, dias, ao Ministro do Trabalho, com efeito suspensivo. Sexto, a venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de trinta, trinta, dias da data de sua realização. Sétimo, os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos anuais das entidades sindicais. Art. 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes, até trinta, trinta, dias antes do início do exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa, na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. Primeiro os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados, em resumo, no prazo de trinta, trinta, dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes, que os aprovou, observada a seguinte sistemática, a, no Diário Oficial da União, seção i, parte segundo, os orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional, b, no órgão de imprensa oficial do Estado ou território ou jornal de grande circulação local, os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais municipais, intermunicipais e estaduais. Segundo as dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas, ou não incluídas nos orçamentos correntes, poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela diretoria da entidade às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior Terceiros. Créditos adicionais classificam-se em a, suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento, e b, especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado crédito específico. Quarto A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se, para esse efeito, desde que não comprometidos, a, o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, b, o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a tendência do exercício, e c, a resultante da anulação parcial ou total de dotações. 5º Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. Art. 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Primeiro a escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação específica. Segundo os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5, 5, anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. Terceiro é obrigatório o uso do livro diário, encadernado, como folhas seguidas e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento. Quarto a entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para sua escrituração contábil, poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica. Quinto na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Sexto os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Sétimo as entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para a livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da delegacia regional do trabalho local. Oitavo as contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas assembleias gerais ou conselhos de representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para a sua elaboração e destinação. Arte 552 Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal.